Olá, boa noite. Bem-vindos ao Covid-19 Diário deste sábado, aqui na antena do Reconquista. Num dia em que voltamos a tentar, como faz diariamente o Reconquista, contactar o Hospital Amato Lusitano para noticiar a existência ou não de novos casos de infecção de Covid-19 na área da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Contudo, tal como já aconteceu ontem, tal não foi possível. Assim sendo, fica mais uma vez aos nossos leitores impossibilitados saber de forma oficial qual a atualidade relativamente a este assunto e iremos, como habitualmente, desenvolver também todos os esforços para continuar a fazer chegar informação credível sobre esta matéria. Contudo, conseguimos apurar de fonte não oficial, mas que reputamos de figo digna que o Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco não registrou nenhum novo caso de infecção de Covid-19 de ontem para hoje. A boa notícia é que um dos dentes internados no hospital já teve alta. No quarto piso, mantém-se o homem natural do Conselho de Proença Nova, que foi primeiro a dar como positivo num teste de Covid-19 no Hospital Bicastrense. Em situação considerada estável e internado, está também um residente em Cachelo Branco, que está internado em Coimbra e que foi existido naquela cidade como outra doença, mas que deu positivo no teste ao novo coronavírus. Em caso internado, em regime de unidade de hospitalização domiciliária, mantém-se uma senhora de Castelo Branco que esteve recentemente internada também no hospital da cidade. Em isolamento social estão os outros três casos positivos que já vêm a ser noticiados, ou seja, dois na Sertã e um em Vila Velha de Rodão. Há crescer este número. Está também o caso do comandante da GNR da Sertã, que se encontra em isolamento social. Apesar de não haver qualquer informação oficial sobre estes casos, é de prever que estejam prestes a ter alta ou a efetuarem novos testes, dado o tempo que entretanto já passou, desde que deram positivo ao Covid-19. Em Portugal e em Espanha, a situação nas últimas 24 horas, no caso de Portugal, é de mais 30 mortos com Covid-19, levando para 687 o número de vítimas mortais da doença. Os números fazem parte do relatório da Direção-Geral de Saúde, que é conhecido habitualmente ao final da manhã, onde continuam a surgir apenas três concelhos do Distrito de Cachelo Branco. Segundo o documento, a Covilhama tem os cinco casos, Castelo Branco, três, e a Sertã, outros três, mas o número real de casos em todo o Distrito é de duas dezenas, já que neste relatório entram apenas os concelhos a partir de três casos. Em Portugal estão confirmadas 19.685 infecções, 5.166 aguardam resultado laboratorial e 25.456 estão em vigilância pelas autoridades de saúde. O maior número de infectados está na faixa dos 50 aos 59 anos, mas o maior número de mortos acontece acima dos 80 anos. Na Extremadura há já 380 mortes, 112 casos positivos, estando assim os 3.331 contágios. No entanto, há menos internamentos nos hospitais e também nas unidades de cuidados intensivos. Entraram também já em teste nesta região de Espanha o novo tipo de testes que permitiu recolher mais de 400 casos que estavam ocultos. Sabemos também hoje que os reis falaram com responsáveis de saúde da região da Extremadura, o IJ de Lufar. Em Espanha o governo pode vir a prolongar o estado de emergência até 9 de maio. Atualmente já morreram 20.043 pessoas naquele país. Voltamos à atualidade regional para dizer que se quiser aprender algo sobre fiscalidade, empreendedorismo ou marketing, saiba que o Instituto Politécnico de Castelo Branco vai promover cursos breves abertos a todos, gratuitos e pela internet. Estes cursos são dados por professores e técnicos superiores do Politécnico de Castelo Branco e não são precisos pré-requisitos para se juntar a esta formação. Para além das áreas que já referi, há ainda cursos de informática, também risco profissional, saúde, design, audiovisual, direito e até agricultura. Para mais informações, as inscrições e inscrições, foi criada uma página onde a oferta está em atualização. O Presidente da Politécnico, António Fernandes, destaca aquilo que diz ser o enorme espírito de equipe e colaboração entre docentes e funcionários não docentes, que permitiu também a disponibilidade para promover estas formações para uma comunidade que continua em isolamento social. Vamos até ao Conselho de Proença Nova, onde o município está a apoiar o agrupamento de escolas do Conselho para identificar as necessidades dos alunos em relação ao acesso a meios informáticos para estudar. A Autorquia diz que já foram comprados 35 acessos móveis à internet e 12 câmaras para computadores que não têm essa funcionalidade. Foram ainda emprestados 21 portáteis que fazem parte do projeto Sala do Futuro e há a possibilidade de este número não ficar por aqui. O Presidente da Câmara Municipal, João Lobo, diz que a principal dificuldade é a deficiente cobertura de internet em algumas localidades, que já tinha levado a Autorquia a contactar as empresas de comunicações no passado. Hoje o problema está no acesso à internet para estudar, mas esses contactos começaram quando o município verificou que havia problemas de comunicação em cenário de incêndios florestais. Em algumas localidades, a solução tem passado por deslocar os alunos para as associações, algumas das quais, ironicamente, estão instaladas em antigas escolas primárias que tinham sido encerradas. O município está ainda disponível para distribuir documentos necessários ao estudo e vai largar a distribuição gratuita de refeições aos alunos do escalão B. Também em Vila de Rei, a Câmara Municipal e o agrupamento de escolas estão também a articular-se para que os alunos tenham acesso a computadores. A Câmara Municipal anuncia que vai disponibilizar, não só computadores, como tablets e ligações à internet a alunos em regime de empréstimo até ao final do ano letivo. Os alunos que necessitem deste material já estão identificados pelo agrupamento de escolas Vila de Rei. Os equipamentos informáticos distribuídos foram adquiridos no âmbito do Programa de Promoção do Sucesso Escolar, mas o município vai reforçar esta lista de material com mais 34 computadores. Em Castelo Branco e depois do estreito, há mais uma festa de verão cancelada, desta vez em Castelo Branco. Tal como já disse, a Associação Granja Parque decidiu cancelar a terceira edição da Granja Parque Fest, que deveria decorrer entre 10 e 30 de junho. A associação justifica devido às consequências originadas pelo novo coronavírus e às restrições aplicadas pelas autoridades governamentais que, devido a tal, não estão reunidas das condições de segurança para que a festa decorra com normalidade. Em comunicado, assume que é uma decisão difícil, delicada, que causa um enorme constrangimento para todos os envolvidos. Os patrocínios angariados e as rifas já vendidas transitam para a próxima edição e a organização deixa um profundo agradecimento a todos que já tinham demonstrado a sua vontade em apoiar esta iniciativa. Voltamos ao Sul, à Sertã, onde está aprovada por unanimidade a redução da fatura de água para metade em abril, maio e junho. Esta medida abrange também o saneamento e resíduos sólidos e foi aprovada numa reunião do Executivo que decorreu por videoconferência. José Farinha Nunes, o Presidente da Câmara Municipal da Sertã, justifica esta decisão com a necessidade de que todos tenham acesso a bens essenciais, numa altura em que há dificuldades económicas nas famílias. Nesta reunião foram também aprovadas por unanimidade as medidas de apoio às empresas, como a isenção temporária de pagamento de rendas e concessões, ou de concessões municipais, também dos espaços de restauração e cafetaria concessionados, que tal como a fatura de água será também válida até junho. Os talhos, lojas e bancas dos mercados municipais de Sernacho, Bom Jardim, Sertém e Pedrógão Pequeno também ficam isentados de taxas durante estes meses. Falar agora de máscaras e também de gel e álcool, produtos que são, por estes dias, essenciais para combater o Covid-19. Os Ministérios da Economia e da Saúde impõem um limite máximo de 15% na margem de lucro com a venda de equipamentos de proteção, álcool etílico e gel desinfetante à base de álcool. Esta é mais uma medida de exceção que pretende evitar a escalada de preços destes produtos essenciais para controlar a infecção. Esta limitação de 15% é válida para vendas a grosso, como armazenistas, e também a retalho, como o comércio ao público. Esta medida vai manter-se em vigor durante o estado de emergência. O governo avisa também que a ASAI vai andar no terreno a fiscalizar quem não cumprir estas regras e foi criado um formulário próprio para denunciar práticas abusivas relacionadas com o Covid-19. No início da semana foi também aprovado um regime excepcional que permita às empresas fabricarem, importarem ou vender dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual. A este propósito, a Associação Nacional de Farmácias lembra que já tomou esta iniciativa há várias semanas. Concorda com a fixação de uma margem máxima de lucro com a comercialização de máscaras e outros produtos de prevenção de contágio pelo novo coronavírus, mas lembra que, na prática, esta medida já estava a ser adotada pela maioria das farmácias e até com margens mais baixas que os 15%. Segundo Paulo Colete Duarte, o presidente da Associação Nacional de Farmácias, muitas estão mesmo a revender estes produtos ao preço de aquisição, juntando apenas o IVA, sem qualquer lucro próprio, disse o presidente da Associação. Mas nem todas o podem fazer por dificuldades financeiras, recordando que quase um quarto das farmácias do país enfrentam processos de penhora ou de insolvência. O presidente da Associação Nacional de Farmácias diz que, primeiro, temos de resolver a crise sanitária, que ameaça a população, só depois a crise das farmácias. A Associação diz ainda que fez chegar a azar centenas de denúncias relativas a propostas de comercialização apresentadas às farmácias com preços 100 a 1000% superiores aos praticados antes da pandemia. Esta é a informação que fecha este Covid-19 diário de sábado. Amanhã, a partir do meio-dia, o Reconquista vai transmitir a missa dominical a partir da sede de Cachal Branco. Pode acompanhá-lo na nossa página em reconquista.pt ou então no nosso canal do Youtube, em youtube.reconquist.tv. Saiba também que iremos partilhar essa ligação no Facebook, a partir do qual pode acessar precisamente à nossa página e a este canal. Ficam-nos despedidas. Voltamos amanhã. Boa noite. Bom sábado.